Em projetos de embalagens, é muito comum a gente fechar projetos gigantes. Talvez não gigantes, mas grandes com certeza. E um dos pontos principais que um designer de embalagem precisa entender é como identificar uma linha de produtos. Porque quando o cliente chega com um briefing ou até mesmo com uma demanda, às vezes é muito difícil a gente entender inicialmente se esses produtos todos vão ter a mesma comunicação ou não. E no pré-briefing, inclusive, a gente consegue aquela conversa inicial com o cliente antes da gente passar uma proposta, por exemplo. É muito importante a gente sondar justamente isso. Mas antes de mais nada, o que é uma linha de produtos? É uma série de produtos de elementos individuais, de embalagens individuais que vão carregar uma mesma comunicação. E que vão trabalhar em conjunto para a unidade daquela marca. Então, por exemplo, a Nestlé. A Nestlé é uma marca gigante que tem várias linhas de produtos individuais. E cada linha tem a sua própria comunicação, o seu próprio layout, o seu próprio conceito. Muitas vezes o público-alvo é diferente, o consumidor, de fato, a rotina desse consumidor, o hábito de compra e de consumo desse consumidor também é diferente. Então, são esses fatores que a gente precisa, inclusive, analisar nesse primeiro momento. Para a gente identificar se vão ser produtos separados, se é uma marca-mãe que vai trazer ali uma série de elementos diferentes, ou se realmente esse projeto futuro se trata de uma linha de produtos. Existe uma lógica por trás para a gente poder entender e conseguir sondar, de fato, com o cliente. E uma delas é entender de onde veio a marca, como que essa marca pretende se posicionar. Se por um acaso é um projeto que está nascendo, inclusive, das suas mãos e você vai abraçar desde a identidade visual, você já consegue traçar uma linha de raciocínio automática junto ao cliente para pensar estrategicamente a comunicação. Mas se for uma linha de produtos, de fato, a identidade visual de cada objeto individualmente, de cada produto de compra, ela precisa gerar uma unidade. Então, vamos supor, vamos colocar aqui uma linha de sucos com cinco sabores diferentes. O cliente chega para você e fala, eu estou abrindo uma empresa que vai comercializar sucos. Os sucos são naturais, veganos e tem todo esse viés mais saudável. E eu vou lançar, a princípio, cinco sabores. Ambos vão estar em uma garrafinha de 250 ml. Automaticamente, com essas informações aqui em mãos, a gente já consegue identificar que é uma linha de produtos. Porque é um único produto, de fato, só que com cinco sabores diferentes. Agora, vamos supor que ele fala, olha, eu vou lançar a caixinha de 20 ml, bem pequenininha, para a gente, eventualmente, comercializar até num kit, num combo com vários sucos. Eu quero inovar no segmento e na categoria, então, eu estou trazendo uma proposta diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu quero a caixa grande de um litro e eu quero a garrafinha de 250 ml. Aqui, a gente também consegue identificar que é uma linha de produto. Porque o produto é o mesmo. Os formatos vão ser diferentes e, consequentemente, os sabores. E um outro caso seria o cliente chegar até mim e falar, olha, eu estou comercializando, estou trazendo para o mercado brasileiro uma linha de sucos infantis, com público-alvo infantil. E eu vou trazer uma linha de queijos, por exemplo, com público-alvo adulto, feminino e masculino, de alta renda. Mas a minha marca precisa abraçar tudo isso, porque depois eu quero expandir para o universo alimentício de bebidas num contexto geral. Você consegue entender que são produtos diferentes, com públicos diferentes, com segmentos diferentes, que vão atuar de formas diferentes. Então, nesse caso, a linha de sucos é uma linha de produtos e a linha de queijos é outra linha de produtos. Eu coloquei aqui um exemplo mais extremo para ficar realmente mais claro para vocês, porque isso realmente é bem difícil de acontecer, o cliente querer consumir, comercializar sucos e queijos, não é um produto que se comunica com outro, mas muitas vezes você vai pegar uma marca que já existe e que está lançando uma nova linha de produtos. Vamos colocar aqui uma marca, por exemplo, a Athletica Nutrition. A Athletica Nutrition tem uma série de linhas de whey protein, de barra proteica. Se ela traz uma nova linha, inovando em algum outro tipo de segmento, mesmo que pensando em desempenho, em melhora física, tanto em questão de esteticamente falando, quanto de saúde, mesmo que seja exatamente nesse segmento, mas trazendo um outro produto, a gente vai ter que avaliar, sentar e entender se faz parte de uma linha específica deles ou se está vinculada a uma nova proposta de projeto e de produto, que ele quer adentrar, por exemplo, pegar uma nova parcela ali, porcentagem do mercado. Então, é basicamente isso. Uma linha de produtos se trata de vários produtos que vão trazer a mesma comunicação para o mesmo público-alvo, muitas vezes vão ter os mesmos concorrentes, inclusive. Então, a gente consegue, previamente, entender que a comunicação daqueles produtos individuais, eles vão ter que ser a mesma para fortalecer a unidade daquela comunicação como um todo. Do contrário, cada linha de produto vai trabalhar individualmente. Ou, caso seja um produto comunicando o Y e um outro produto comunicando o X, vão ser produtos individuais, mas trabalhados separadamente.